ministrar esse final de campanha eu fico feliz agradeço os pastores que estão a minha retaguarda e você que veio que esteve nessa campanha ao longo desses sete dias você ainda não, talvez você tenha pensado olha, ainda não recebi meu milagre mas o seu milagre depende de você eu quero dizer pra você que o segredo do seu milagre está em Mateus 6,6 faça isso e Deus vai lhe abençoar eu quero trazer uma palavra aos vossos corações nesta noite, que o Senhor possa falar ao seu coração nesta noite e que você possa sair daqui hoje com a certeza da sua vitória porque eu creio que o mover de Deus, ele já tem atuado no nosso meio então gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia no tema da campanha lá no êxodo 40 aleluia Jesus, glória Jesus e o versículo 34 amém? glória a Deus a palavra do Senhor ela nos diz assim está serido assim a palavra de Deus então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação por quanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo quando pois a nuvem se levantava e sobre o tabernáculo então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas amém? os irmãos podem sentar glorificando a Deus aleluia Deus de maravilha Deus de maravilha nós estamos nessa campanha da tenda da congregação mas nesse final de campanha o Senhor me trouxe uma outra mensagem no livro de Ezequiel no capítulo 8 os irmãos eu leio para os irmãos os irmãos fique atento a palavra de Deus que o Senhor vai falar o nosso eu quero falar hoje sobre o altar como é que está o seu altar hoje como está como tem sido o seu altar durante esses dias ao longo dessa campanha o que você tem feito ao longo desses dias o que você tem falado durante esses dias para que o Senhor ele possa olhar e ver em você um coração puro reto diante do Senhor no versículo no capítulo 8 de Ezequiel eu quero falar sobre o altar e a palavra do Senhor ela vai nos dizer logo no primeiro capítulo no primeiro versículo a palavra do Senhor ela diz e sucedeu pois que no sexto ano e no quinto dia do mês estando eu assentado a minha casa e os anciões de Judá assentado diante de mim ali que ali a mão do Senhor Jeová caiu sobre mim e olhei e eis que uma semelhante como aparência de fogo desde a aparência de seus lombos e daí abaixo era fogo e todos seus lombos para cima aspectos de um esplendor como cor de ambar estendeu a sua forma de mão e tomou pelos cabelos da minha cabeça e o Espírito me levantou entre a terra e o céu e trouxe a Jerusalém em visão de Deus até a entrada da porta do pátio estava colocado a imagem de ciúmes até aqui no momento eu quero falar de algo desse texto que ela possa trazer uma reflexão para nossas vidas nesses dias atuais em pleno século 21 e muitas das vezes parece que não percebemos as coisas que acontecem na nossa volta as coisas estão acontecendo a gente está caminhando e parece que está tudo bem quando as pessoas perguntam como é que vai você mas eu estou bem mas na realidade não está bem nós temos que atentar e olhar para aquilo que Deus quer que nós venhamos ser o que Ele quer que nós venhamos caminhar qual é a nossa trajetória qual é a nossa caminhada eu quero falar de alguns tópicos inseridos nesse texto como a imagem do ciúme colocado na porta do altar nós observamos que logo no versículo 5 a palavra diz que um homem levantava agora os seus olhos para o caminho do norte e levantando os olhos a caminho do norte eis que da banda do norte a porta do altar estava uma imagem de ciúmes da entrada eu quero dizer para os irmãos que ali aquele povo que tinha a benção a glória do Senhor que se manifestava naquela época naquele tempo o povo eles adoravam a Deus mas com apesar do pecado dentro do profeta Jeremias ele começa a falar que o povo voltasse para os seus caminhos e começa a dar uma retidão com Deus e o povo batia no seu peito e diz olha aqui o Senhor nunca vai sair daqui o povo se entraram em apostasia se apostataram da fé mas Deus ele tinha uma promessa naquele tempo e eles fizeram o que não era para se colocar ali eles colocaram uma imagem na porta do altar uma imagem como Azera ou Baal Baal é o Deus da fertilidade da chuva e eles não compreendiam que eles tinham que voltar para o caminho do Senhor aquele povo eles tinham que andar no caminho do Senhor e eles começaram a fazer coisas e com pouco tempo depois Deus entrega o povo de Israel de Judá na mão dos Babilônios e ali aquele povo é levado em cativeiro mas tinha uma promessa em andamento aquela promessa que o passado o tempo aquela promessa que aquele povo voltaria e voltaria para que voltasse para sua terra se quisesse voltar se não quisesse permanecer e ali eles colocaram essa imagem ali e eles adoravam e o texto ele continua a dizer e disse o filho do homem veis tu que estão fazendo as grandes abominações na casa de Israel faz que aqui que afaste o santuário mas verás ainda maiores abominações e levou a porta do átrio então olhei e eis que via um buraco na parede e disse-me filho do homem cava agora naquela parede cavei a parede e eis que havia uma porta ali ele leva em visão Ezequiel e ele começa a cavar na parede e ele começa a derrubar aquela parede e se der uma porta e tendo dado naquela porta o senhor disse a ele entre e vê o que eles fazem as escondidas as escuras quando ele cava ele entra na parede ele entra naquela porta tem setenta anciões setenta líderes de Israel estão fazendo as coisas escuras vem comigo veste seus olhos para o momento e entra comigo você quer entrar naquela câmara olha só ele começa a entrar e começa a ver setenta homens líderes de Israel homens que adoravam a Deus homens que santificavam que glorificavam a Deus agora entraram em apostasia apostataram da fé e agora estão adorando animais répteos todo tipo de animais rastejantes imagine comigo cobras lagartos serpentes e ali aqueles homens estão cada um virado pela sua própria imagem desenhada pintada na parede e ali eles estão olhando estão adorando cada um está com um censário nas mãos queimando ervas aromáticas a fumaça cobriu o templo e ali eles estão adorando eu imagino que ali eles começam a balançar a cabeça e começam a ir para frente e para trás fazendo esse movimento e ali adorando esses deuses aquilo fere o coração de Deus Deus fica entristecido com aquela situação que o povo que tinha Deus como seu senhor agora um povo que era para dominar que foi dado para dominar animais agora está adorando animais eu quero dizer para você que não é só apenas animais mas qualquer coisa que te tira a atenção do senhor que eles possam tirar o seu foco da presença de Deus isso é adoração a imagem e ali eles estão adorando ali e ali um líder conhecido no meio daqueles 70 homens tem um rosto conhecido Jasanias filho de Safão Safão foi um homem o pai dele ele permaneceu na igreja ele permaneceu no templo fazendo a vontade de Deus mas o seu filho foi por outro caminho ali está um rosto conhecido ele olha e vê um homem conhecido um líder conhecido Jasanias ali ele começa a dizer para os outros olha aqui o senhor nos vê o senhor abandonou a terra e ali eles acham que estava tudo bem mas vem coisas maiores aí está vendo isso filho tem coisas maiores o texto ele continua dizendo olha só falamos dos 70 homens e que o senhor nos via aí lá no verso 14 a palavra vai nos dizer e levou-me a entrada da porta da casa do senhor que esta na banda do norte e eis que ali mulheres assentadas chorando por Tamuz Tamuz era um deus com D minúsculo do tempo dos sumérios e ali aquele povo aquelas mulheres elas começavam a chorar por Tamuz pena que eu não vou ter tempo aqui para se planar e identificar o porquê da situação porque levaria muito tempo talvez umas duas ou três horas para a gente falar a fundo detalhar mas aquelas mulheres elas estavam chorando por Tamuz até hoje nos dias de hoje em Israel tem o dia de adoração a Tamuz um deus pagão um deus que as pessoas buscavam e se trazer para a nossa realidade hoje e elas continuavam chorando por Tamuz porque Tamuz ele era como se fosse algo maior para eles e ela ali ela estava chorando aquilo era abominável aos olhos de Deus e disse viste filho do homem verás ainda maiores abominações maiores do que és e levou-me ao ar do interior da casa e eis que estava na entrada do templo do Senhor entre o poste que o altar vinte e cinco homens de costas viradas de costas com o rosto virado do oriente e eles com o rosto virado entre eles e adoravam o sol virados para o oriente um povo que tinha um Deus que suplia as suas necessidades um povo que tinha um Deus que podia ter uma densa a maior escuridão que tivesse mas quando a glória do Senhor ela se manifestava o povo se alegrava podia estar a maior escuridão mas quando a glória do Senhor se manifestava no meio do povo clareava como se fosse um dia o povo convivia com o milagre mas por causa da sua dos seus pecados das suas rebeldias eles abandonaram e passaram a adorar o Deus sol naquela época o povo tinha esse ato de adorar o Deus sol porque era o Deus que para eles era algo maior e ali eles estavam faziam seus rituais adoravam quando o sol começava a entrar eles se prostravam e adoravam e ali eles pensavam que o sol não voltaria novamente e quando o sol surgia de manhã eles começavam a adorar e aqui tendo o próprio Deus como adoração eles estavam adorando um ser um ser iluminado o sol o versículo também 17 a palavra do Senhor diz e viste filho do homem que há coisas mais levianas da casa de Judá que essas abenunações eis que ali havendo enchido a terra de violência torna a me irritar-me ele a chegar o ramo ao nariz esse ramo que irrita Deus e fala eis a chegar o ramo ao nariz Deus ele não ele não se coloca ele se afasta de coisa abominável tinha um ritual naquela época que os líderes quando acontecia um um culto fúnebre quando colocava o caixão um líder maior ele ficava numa extremidade do caixão e ali o que ele fazia eles colocavam o ramo de acaça sobre o difunto sobre o caixão ali e ali o que ele fazia aí tinha uma outra pessoa um outro começava a dar volta sobre o caixão e de repente ele dava algumas voltas falava algumas palavras e ali ficava de um lado e o outro líder ele ficava de frente com a cabeça daquele e ali ele pegava o ramo da acaça e pegava e levava o nariz e fazia isso algumas vezes Deus Deus é puro Deus é justo Deus é justiça Deus não não é algo que você possa tocar e fazer isso não o sacerdote quando ele quando alguém morria ele andava pelo menos uns oito dez metros de distância porque não podia chegar porque era coisa impura e aquilo para Deus era abominável e eles faziam esse ritual faziam esse ritual e traziam para si e Deus ficava indignado com aquilo e para finalizar aqui o verso 18 a palavra diz pelo que também eu procederei com furor e o meu olho não poupará nem terei piedade ainda que me gritem aos ouvidos com voz e voz eu não os ouvirei a sentença estava decretada o povo não se arrependeu dos seus pecados dos seus feitos eu estou falando aqui hoje sobre altar nós devemos fazer uma reflexão sobre a nossa vida e como é que está o nosso altar diante de Deus a palavra diz que você é santuário de Deus você é templo do Senhor nós somos templos de Deus como é que está a nossa vida diante do Senhor eu sei que o mundo está aí nos oferecendo muitas coisas o inimigo está oferecendo muitas bandejas e se nós não posicionarmos diante de Deus o que Deus quer de mim e de você quer cada um de nós é uma posição um posicionamento como é que eu estou como é que eu vou estar diante do Senhor nada acontece nessa vida por obra de uma causa tudo tem uma permissão de Deus e eu creio que a permissão de Deus e o tempo do cativeiro hoje acaba porque Deus tem uma vitória para você hoje você tem buscado você tem buscado no Senhor talvez você tenha questionado a Deus e falando até quando Senhor até quando vai permanecer assim mas eu quero dizer para você que tudo ao tempo do Senhor tudo é um tempo de Deus determinado na nossa vida a sua história foi escrita por Deus e no tempo determinado Deus Ele vai te honrar Deus vai nos honrar amém que Deus possa te abençoar nessa noite e que você ao passar aqui nessa tenda aqui nesse final de campanha você vem com a convicção que a sua vitória você já recebeu e se você ficou curioso do que eu te disse no início aqui que o segredo da sua vitória está em Mateus 6 6 eu quero dizer para você entre dentro do seu quarto feche a porta dobre os seus joelhos e ore a Deus você não tendo mais palavra para expressar os seus sentimentos Deus Ele vai interceder o Espírito Santo Ele vai falar com você Ele vai interceder por você com os gemidos inespermíveis e vai chegar ao altar do Senhor e Deus vai lhe conceder a vitória amém aplauda o Senhor em nome de Jesus glória a Deus é desse jeito né irmão o povo sempre foi impedido de receber algo de Deus por causa da condição da vida de cada pessoa Deus Deus Ele não mudou não Ele ainda continua sendo o mesmo muitas bênçãos não chegam até muitas pessoas porque elas mesmo causam a divisão entre elas e Deus por causa do pecado o pecado é a única coisa que separa o homem de Deus se você quer viver uma vida feliz uma vida diferente abandona todos os pecados deixa de lado entrega no altar a Bíblia diz que tudo devemos entregar no altar e nessa noite você que tem clamado tem buscado participando dessa campanha você vai passar por aqui deixa tudo nas mãos do Senhor agora não te preocupe porque o Senhor Ele é fiel para cumprir com todas as promessas o povo de Israel como foi ministrado aqui eles estavam debaixo de um jugo mas eles tinham uma promessa e Deus sempre estende a mão na hora e no momento certo e Deus sempre trazia-os de volta e Deus também tem nos dado oportunidade então abra o seu coração e deixa o Espírito Santo de Deus vamos mover na sua vida de forma especial vamos ficar de pé e nesse momento o irmão pode abrir o fundo musical vamos adorar o nome do Senhor enquanto os irmãos se preparam aqui na tenda para receber os irmãos que vão estar passando nesse momento eu quero que você nesse instante possa meditar um pouco o que é mais importante para você o que é mais importante para a sua vida se você tivesse a oportunidade hoje de pedir algo para o Senhor o que você pediria a Ele talvez você escreveu no voto aquilo que você pensa naquilo que você pediu quando nós cremos que Deus vai fazer Ele faz sabe por quê? porque tudo é conforme a nossa fé nós precisamos acreditar naquilo que Deus vai fazer nessa noite fecha os teus olhos aonde você está coloca a mão sobre o seu coração Senhor meu Deus e Eterno Pai nós estamos finalizando essa campanha aqui hoje meu Deus eu sei que não foi fácil para cada obreiro que está aqui na tenda orar interceder o inimigo de várias maneiras tentou parar meu Deus o propósito o projeto e cada uma dessas pessoas fizeram essa campanha com fé alguns meu Deus já pediram o Senhor alguns tiveram a resposta do Senhor e outros ainda não mas eu ainda tenho fé e quando eles passarem por essa tenda o Senhor vai fazer o grande milagre Deus muda a nossa história muda Pai Aleluia a nossa visão e nos dá meu Deus ouvidos agruçados para ouvir e entender a voz do Senhor como ministro do Senhor eu libero a profetizo a benção um milagre sobre a vida dessa igreja essa igreja está abençoada e se existe algum mal alguma tristeza dentro do coração dessas pessoas que caia por terra e que o nome de Jesus seja glorificado em nome de Jesus Aleluia pode vir para cá os irmãos para a gente já passar aqui na tenda em nome de Jesus os obreiros já estão orando os obreiros já estão clamando do Senhor e nesse momento nós vamos glorificar e exaltar o nome do nosso Pai Celestial bendito seja o nome do Senhor Aleluia pode soltar o fundo musical em cima aí no som Aleluia bendito seja o nome do Cordeiro Santo de Deus faz a obra Espírito Santo faz a obra Senhor Jesus vai dando vitória Deus vai cobrindo com teu sangue vai Deus fazendo esta obra Espírito Santo meu Deus o Senhor é o Deus que está acima de todas as coisas abençoa libera o milagre a bênção especial sobre a vida dos teus filhos em nome de Jesus em nome do Senhor Jesus Cristo faz o milagre meu Deus toca na mente no coração da vitória Senhor porque o Senhor é fiel vem fazendo a obra Jesus Aleluia Senhor Deus de Israel pode abrir o fundo musical irmão Aleluia grande é o teu poder o teu nome a tua graça o teu poder Jesus toma na tua nossa mãe faz o milagre em nome de Jesus abençoa teu povo opera Jesus de forma especial trabalha Jesus de forma gloriosa em Deus fazendo a obra em nome de Jesus eu creio que nessa noite é a noite da resposta é a noite da vitória Senhor faz o grande milagre Senhor porque o Senhor não é um Deus de morto o Senhor é um Deus de vivo um Deus que tem poder nos céus um Deus que tem poder na terra toma nas tuas mãos essa família cubra ela com teu sangue faz o milagre Jesus entrega a resposta faz Jesus essa obra santo 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 é o nome do Senhor que a graça e a unção do Espírito Santo seja sobre a vida do teu filho hoje meu pai nós estamos aqui somente concluindo a grande bênção e o grande milagre que o Senhor está fazendo muda Senhor todas as coisas transforma Senhor todas as coisas desfaça Senhor todas as coisas vai Deus nos tocando com as tuas mãos poderosas vai nos tocando Senhor com as tuas mãos fortes faz a obra Espírito Santo de Deus faz esta obra Jesus ah Espírito Santo de Deus grande santo e poderoso é o nome do Senhor em nome de Jesus faz o milagre Jesus faz a obra Espírito Santo entrega Senhor a vitória entrega Senhor a vitória faz o impossível se tornar possível nessa noite o que é impossível faz o milagre acontecer aquilo que é impossível para o homem não é impossível para Deus aquilo que é impossível para o homem não é impossível para o Senhor oh aleluia bendito seja o nome do Cordeiro de Deus Espírito Santo faz a obra entrega a vitória derrama a tua graça Senhor aleluia bendito seja o nome do Senhor eu creio na providência eu creio Jesus que o Senhor é o Deus que ainda está trabalhando é o Deus que ainda está operando é o Deus que ainda está derramando graça é o Deus que ainda está derramando o são é o Deus que opera pai aleluia no oculto e no escondido o Senhor é o Deus que está trabalhando nessa noite é o Deus que está agindo nessa noite em prol da igreja oh aleluia Deus de maravilha Deus de poder Deus de mistério Deus entrega dons nessa noite Deus entrega os dons nessa noite aleluia traga alegria traga esperança traga força traga uma nova visão revela Senhor coisas grandes vai Jesus quebrando todos os laços vai jogando por terra toda a timã do inimigo santo 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 e exaltado é o nome do Senhor para sempre grande e exaltado Deus de Israel providencia Senhor todas as coisas providencia Senhor todas as bênçãos providencia Senhor o grande milagre profetiza Senhor através da vida dos teus filhos uma palavra de vitória profetiza Senhor aleluia a tua igreja os obreiros profetiza a tua palavra sobre a vida dos teus filhos aquele que passa por esse corredor meu Deus ele já está graciado ele já está grandemente abençoado pelo Senhor de forma meu Deus que as portas se abrirão o milagre acontecerá porque o Senhor é fiel Deus de maravilha toca o teu filho toca Jesus meu Deus e opera o grande milagre traz à tona traz à tona Jesus o milagre que é preciso acontecer em nome de Jesus Cristo em nome de Jesus a vitória é garantida Senhor a vitória vem do Senhor ninguém pode impedir o mover do Espírito Santo ninguém pode impedir o mover e o agir do Espírito Santo de Deus ninguém pode impedir o mover e a ação do Espírito Santo oh aleluia aleluia a obra inicia por aqui a obra inicia por aqui a obra inicia por esta casa e através desta casa outros serão alcançados quem não acreditava vai acreditar quem não via vai ver quem não cria vai crer porque o milagre começa por esta casa Deus concretiza e realiza a obra e o grande milagre do Senhor vem Espírito Santo vem Espírito Santo assopra sobre nós assopra sobre este lugar com o sopro que destrói as muralhas com o sopro que joga por terra tudo que não é do Senhor fortifica e traz vida traz abundância traz regeneração Deus de milagre Deus de maravilha Deus poderoso Deus magnífico Deus poderoso a honra a glória seja dada ao único e eterno Deus o Deus poderoso o Deus que desfaz os laços o Deus que quebra as garras de Satanás joga por terra vai jogando por terra vai desfazendo as forças toda obra maligna não resista ao poder da oração que a fé que a força do Espírito Santo seja sobre a vida da tua filha em nome de Jesus agora toca ela com a tua graça o teu poder faz o milagre opera Jesus as maravilhas do Senhor abençoa cobrindo com teu sangue a tua graça a tua unção Deus faz o milagre Deus opera meu Deus de forma extraordinária Deus muda a história Deus muda a trajetória Deus arranca as cadeias lança por terra toda a estimanha de Satanás joga por terra todo em persílio todo levante do inimigo não adianta fugir não adianta tentar se esconder não adianta tentar se esconder porque se desceres ao mais profundo lá eu estarei se subires às mais altas alturas lá também eu estarei não adianta fugir do chamado não adianta fugir da presença tu contemplou a tragédia tu viu o meu livramento e alguém te disse assim não é por aí que eu te quero não é aí que o Senhor te quer e tu disse ah mas eu não estou entendendo mas o Senhor está te dizendo tu já foi comprada tu já tem uma promessa e hoje a promessa de Deus alcança a tua vida fica na presença do Senhor retorna depressa Espírito da promessa Deus do milagre vai queimando todo o mal Jesus vai jogando por terra tudo que não provém de ti opera o milagre na vida dela Senhor toca com as mãos fortes Senhor tudo aquilo que é meu Deus aleluia para prender e tirar a atenção dela da tua palavra e da obra do Senhor desfaça hoje quebra hoje aniquila hoje agora sai abençoa e cubra ela com teu sangue da vitória Espírito Santo Deus de maravilha Deus de poder Deus de mistério Pai Filho Espírito Santo Pai Filho Espírito Santo vai Deus desembaraçando vai Deus colocando as tuas mãos fervorosa forte e dá vitória em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus a promessa de Deus sobre a vida da tua filha em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Deus faz o milagre toca Jesus com as tuas mãos santas toca Jesus com as tuas mãos poderosas sobre a vida da tua filha toca ela Jesus do alto da cabeça até as plantas dos pés espírito da vida toca tua filha em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus nós profetizamos o milagre nós profetizamos o milagre nós profetizamos a bênção nós profetizamos o milagre nós profetizamos a bênção vitória a força a graça do Senhor ah Espírito Santo Espírito Santo de Deus Espírito do milagre Espírito Santo que opera o milagre Espírito de maravilha entra nessa tenda Senhor opera sinais prodígios e maravilha vai dando vitória em nome de Jesus vai dando vitória em nome de Jesus vai dando vitória em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus em nome de Jesus Deus muda todas as coisas muda a direção de todas as coisas faz nova todas as coisas nessa noite vai mudando a história do Teu povo vai deixando no altar vai deixando no altar tudo nesta noite vai deixando no altar tudo nesta noite vai deixando no altar tudo nesta noite deixa no altar deixa no altar em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Senhor Jesus Cristo Opera Jesus o milagre Opera Senhor Trazendo discernimento, força e revestimento Espírito Santo Trabalha Senhor dos Exércitos Trabalha Senhor dos Exércitos Trabalha Senhor dos Exércitos Senhor dos Exércitos está conosco O Deus de Jacó é o nosso refúgio O Senhor Deus de Jacó é o nosso refúgio O Deus de Israel está entrando com providência nessa noite Está movendo as águas Vai movendo as águas Vai movendo as águas paradas Vai movendo os projetos que pararam Vai trazendo e movimentando os sonhos que ficaram paralisados no tempo Vai trazendo meu Deus uma nova expectativa em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus movimenta as águas Movimenta meu Deus as causas nessa noite em nome de Jesus Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo Vai operando o Espírito Santo de Deus Vai trabalhando o Espírito Santo A igreja que já recebeu a unção vai dando glória Vai adorando Vai orando também Você que está na fileira A hora o Senhor Movimenta as águas Movimenta as águas Movimenta as águas e traz a resposta A resposta imediata A resposta e o milagre urgente Na vida daquele que precisa do milagre Em nome de Jesus restaura Em nome de Jesus renova Em nome de Jesus faz Deus coisas grandes acontecerem nessa noite Deus de poder Deus de milagre Deus de milagre Deus de providência Vai operando Vai trabalhando Vai agindo Vai entregando a resposta 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 Espírito Santo de Deus Manifesta a tua glória Manifesta Senhor a tua glória Manifesta Espírito Santo a tua graça Agora 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 agora, Espírito Santo de Deus, toca agora, agora, isso, Jesus de Nazaré, Eita Deus, meu Pai, vai dando vitória, vai dando graça, vai trabalhando, Espírito Santo, vai trabalhando, Espírito Santo, vai derramando a Tua unção, Senhor Deus, de poder, todo mal, toda barreira, todo laço, caia por terra hoje, caia por terra hoje, vai caindo por terra hoje, não resista ao poder da oração, a glória de Deus se manifestará, a glória de Deus será derramada, a unção do Espírito Santo se manifesta, Deus do milagre, Deus do prover, aleluia, Deus do mistério, libera Senhor, libera Senhor, a unção de poder agora, a liberando a unção que liberta, a liberando a unção que cura, a liberando a unção de maravilha, a unção que livra, a unção de graça, a unção do renovo, o altar, meu Deus, está fumegando, e a Tua graça é real neste lugar, um Deus de poder, Deus de mistério, Deus de maravilha, Deus que toca no profundo, pode pôr para fora, toda angústia, toda tristeza, há uma saída, há uma esperança, e ela se chama Jesus, ela se chama Jesus, aqueles que atiraram pedra, aqueles que lhe desprezaram, Ramandoga rasturi, abendagachuri anda, dizendo, não tem jeito, não tem mais condição, todas as portas, que foram a lavasturi, canta aberta, foram portas enganosas, mas a porta, que é Jesus Cristo, você está nela, nessa noite, então, em nome de Jesus Cristo, dá a volta, por cima, glorifique, exalte o nome do Senhor, e viva o melhor de Deus, e seja livre, sara Jesus, sara Jesus os corações, sara Jesus os corações, vai sarando, vai lavando, vai regenerando, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo, que estava na vida de Ezequiel, Espírito que estava na vida de Pedro, Espírito Santo, que soprou no Pentecoste, a lara, a gaxébi anda, Espírito que foi soprado, pelo próprio vento da boca de Jesus, agora Jesus sopra sobre a vida da tua filha, sopra sobre a casa dela, sopra sobre a vida dela, sopra Jesus sobre a casa e a vida dela, em nome de Jesus, Espírito Santo, em nome de Jesus, dera a manda a gaçura e a denda, mas o milagre, entrega a vitória a tua serva, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus do milagre, Deus da providência, Deus da providência, Aleluia, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Tu és poderoso, Tu és poderoso, Jesus, Jesus, joga por terra, Jesus, joga por terra, todo o mal, joga por terra, tudo aquilo que não é do Senhor, fecha a boca do leão, fecha a boca do inimigo, Jesus sopra na narina dela, a vida, a graça, em nome de Jesus, receba a vida, receba a graça de Deus, Deus, Espírito Santo, Deus, que abre porta, Deus, que opera milagre, Deus, que faz maravilhas acontecer, Deus, faz o sobrenatural, agora, dá resposta, em nome de Jesus, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Deus, Espírito Santo, da vida, Espírito Santo, que faz ressuscitar, ressuscita, os sonhos, que foram enterrados, traz de volta, meu Deus, a esperança, traz de volta, a esperança, entra, Senhor, e faz o milagre, Deus, traz de volta, e coloca um novo cântico, no louvor, nos lábios da tua filha, um novo cântico, de louvor a ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus, recebe, recebe o milagre do Senhor, o milagre, Jesus, o milagre, entrega, Jesus, o milagre, em nome de Jesus, entrega, Senhor, o milagre, entrega a bênção, faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre, multa, meu Deus, a direção, multa, meu Deus, o pensamento, faz o milagre, traga, meu Deus, para aquilo que é do Senhor, traga, para aquilo que é do Senhor, oh, aleluia, 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 quando Deus quer operar, ninguém pode impedir, o mistério, o mistério é de fogo, que Deus tem aqui, o mistério é de fogo, o mistério é de poder, quem entra nesse mistério, só vai receber, olha aí o varão, com grande rolo na mão, eita glória, olha aí o varão, com grande rolo na mão, o mistério é de fogo, mistério é de poder, quem entra nesse mistério, da manchou, vereba, da gassure, anda, Espírito Santo, Jesus liberta, Jesus quebra os laços agora, toda obra maligna, toda obra de bruxaria, toda obra de macumbaria, toda palavra de maldição lançada, tudo aquilo que foi falado, para que nada dê certo, na vida dela, toda obra maligna agora, em nome de Jesus, vai sendo destruído, vai sendo queimado agora, queima Jesus com fogo agora, vai tocando, começa a tocar ela, Espírito Santo, foi fogo nas minhas mãos agora, Espírito Santo, foi fogo nas minhas mãos, isso, Espírito Santo agora, vai anestesiando o corpo dela, vai tocando do alto da cabeça, as plantas dos pés agora, agora, em nome de Jesus, todo mal, todo laço, toda obra maligna, onde estiver alojado o mal agora, dá o grito de derrota, dá o grito de derrota, dá o grito de derrota, Satanás, tu não resiste, o poder da oração, tu não resiste, tu vem para matar ela, tirar a vida dela, tu não tem poder sobre a vida dela, sai da mente dela agora, sai da mente dela agora, sai da vida sentimental dela agora, sai do relacionamento, em nome de Jesus, agora Satanás, dá o grito de derrota, e em nome de Jesus, eu te ordeno, sai, sai, Deus, muda a sorte, muda a história dela, em nome de Jesus, eu soprando naquele lugar, sou eu Deus que movimento, é eu que tiro o movimento do lugar, recebe nessa noite aí, a unção do Espírito Santo, e a confirmação daquilo que tu viesse buscar, neste lugar, nessa noite, o Senhor entrega a ti, ouça a voz dele, eita glória, eita glória, quem pode dar glória, vai glorificando, o Espírito Santo de Deus, está soprando, Ele está trabalhando, Ele está agindo, que coisa linda Jesus, aleluia, meu Deus, meu Deus, meu Jesus, que coisa gloriosa, Espírito Santo de Deus, ameaçou, ameaçou Jesus, muda todas as coisas, da vitória, ameaçou Jesus, Deus, Deus do impossível, Deus das causas impossíveis, Deus que tem poder, de reverter e mudar, todas as situações, Senhor Jesus, faz a tua graça, não é por merecimento, porque não somos merecedores, mas pela graça, pela bondade, misericórdia do Senhor, toca a tua filha, nessa noite, marca e sela ela, com a tua graça, a tua unção, o teu poder, Espírito Santo, faz o milagre, na vida da tua serva, o inimigo pelejou, pelejou, mas não conseguiu, ele tentou te derrubar, e tu clamaste por Jeová, e é ele que cai, é ele que cai, envergonhado e confundido, são todos aqueles, que não, conseguem ver a graça, e a unção, o Senhor diz para ti, levanta, sacode a poeira, anda, para mandagastura, mandagastura, cheia, foi necessário, porque, a mandagastura, dizia, mexe na minha estrutura, e muda-me, e faz de mim, um vaso de honra, o Senhor fez, e tu não quis, nem entender, nem alabastura, e canta, nem entende, mas eu, o Senhor, trago, uma nova graça, uma nova unção, põe de pé, e adora, o meu nome, em nome de Jesus, diz o Senhor, para ti, diz o Senhor, para ti, diz o Senhor, para ti, tudo aquilo, que impede, até no sono, tudo aquilo, que vem para, meu Deus, tirar até o sono, da vitória, graça, cura, liberta, em nome de Jesus, Deus maravilhoso, Deus magnífico, Deus de poder, Deus de glória, vai Jesus, desta causa, na vitória, tu observa, em nome de Jesus, não há Deus, maior, do que o nosso Deus, não existe Deus, tão grande, como o nosso Deus, faz o teu milagre, Jesus, na vida do teu servo, abençoa, esta criança, em nome de Jesus, abençoa, esta criança, em nome de Jesus, abençoa, esta criança, em nome de Jesus, vou eu te enviar, num lugar, vou eu te enviar, numa casa, aonde, estão muitos, precisando, da palavra, quando tu entrares lá, não tenha medo, de fazer, a minha obra, naquele lugar, porque, eu o Senhor, te dou, hoje, autoridade, para falar, naquele lugar, de sorte, que as pessoas, serão impactadas, e vidas, verão a minha glória, através de ti, recebe essa graça, faz o milagre, faz o milagre, faz o milagre, Espírito Santo, faz o milagre, Espírito Santo, faz o milagre, Espírito Santo, de Deus, em nome de Jesus, faz essa obra, Jesus de Nazaré, faz essa obra, Senhor Deus, que está acima, nos céus, faz essa obra, Espírito Santo, faz essa obra, Espírito Santo, faz essa obra, Espírito Santo, Jesus, eu vejo, uma mão, do inimigo, Aramancho, Vendeg, Aramassu, Vandahai, ele tem tentado, trazer na tua vida, desânimo, ele tem tentado, trazer na sua vida, fracasso, mas o Senhor, está te dizendo, que ele está, tocando as suas estruturas, mulher, nessa noite, ele está tocando, nos nervos, nos ossos, na carne, ele está, movimentando, contigo agora, Aramantakassarabasharianda, e de forma, que ele toca, e as muralhas, caem por terra, e a porta, se abre, o milagre, acontece, porque, ele é o Senhor, que tem algo, contigo na terra, mulher, Aramandagassu, Veremandagashé, Andasnebia, Quando Deus, quer operar, ninguém, pode impedir, o mistério, é de fogo, que Deus, tem aqui, o mistério, é de fogo, o mistério, é de poder, Aramandagassu, e de andasnebia, toca, toca no célebre, toca Jesus, que essa fumaça, desapareça, Aramandagassu, e de andasnebia, não resista, o poder, na oração, satanás, eu te ordeno agora, tu que tentou, por uma brecha, tu entrou, mas tu sai, hoje, por sete caminhos, Aramandagassu, e anda, nunca mais, nunca mais, retorne a essa casa, vai embora, vai embora, agora, em nome de Jesus, todo mal, sai, em nome de Jesus, recebe a cura, seja livre, seja livre, seja livre, seja livre, Aramand, Aramandagassu, e anda, Deus de maravilha, Deus de graça, dai graça, dai força, dai revestimento, Ramam, tu, Ivenegastu, e andara manaya, já eu, falei contigo, que tenho uma obra contigo, Ramam, tu, Ivenegastu, e andaraia, as minhas mãos, foi forte, te tirei de lá, e te trouxe, e mandegastu, e canta, arabaxariando, das trevas, para a luz, e nesta noite, eu, Senhor, estou te dando, uma unção diferente, eu estou ungindo, os pés, estou ungindo, as mãos, ungindo, teus lábios, e tu irás, falar da minha palavra, fale, para as pessoas, que eu, colocarei, diante de ti, diga, para elas, que eu, Senhor, estou voltando, e quando tu dizeres, isso a elas, elas vão dizer, e o que eu faço? Ramam, e tu vai dizer, a seguinte forma, Jesus, é a saída, Jesus, é a esperança, o mesmo Deus, que estendeu a mão, para mim, é o Deus, que estende a mão, também para você, então, em nome de Jesus, receba, essa graça, e leva a vitória, em nome de Jesus, abençoa Deus, e dá vitória, Deus de maravilha, Deus de mover, e do Espírito Santo, Deus, Deus, realiza os sonhos, da tua filha, Satanás, tu não impedirá, o realizar, traz a alegria, que ela tanto espera, traz a alegria, que ela tanto busca, Deus, nós abençoamos, a tua serva, nessa noite, em nome de Jesus, nós abençoamos, a vida da tua filha, abençoa Jesus, cubra ela, com a tua graça, que está a tua serva, a tua filha, abençoa, guarda ela, debaixo do teu sangue, guarda debaixo, da tua mão, Senhor Deus, Deus de maravilha, Deus de maravilha, eu vejo uma pessoa, chegando até ti, te procurará, cantará, tomai muito cuidado, porque é um laço, e Deus o Senhor, o Deus que tu serve, te livra, nessa noite, e quando tu veres, a situação, tu lembrarás, e somente em espírito, repreenderá, e eu farei, a obra, ser concluída, a chora, e manda a gastura, e a lenda, abençoa, toma essa vida, nas tuas mãos, toma essa vida, nas tuas mãos, em nome de Jesus, em nome de Jesus, abençoa Deus, da vitória, da graça, da revestimento, e que Ele sinta, a alegria da salvação, alegria da salvação, Espírito Santo de Deus, faz a obra, Pai, da vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus, faz a obra, na vida do teu filho, coloca Ele, com a tua graça, coloca Ele, com as tuas mãos fortes, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo do Senhor, Maramagachoura, e Bontegere, e Teuquemturi, e Bantakachai, o remandagasturi, amandaganchu, e dekanta, o remandagassuri, ebiandaramanagassuri, andas, Deus, repreenda, todos os laços, toda a fúria, de satanás, joga por terra, e dá vitória, teu filho, em nome de Jesus, dá vitória, teu filho, em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, dá vitória, em nome de Jesus, abençoa, abençoa Deus, abençoa Pai, em nome de Jesus, abençoa tua filha, em nome de Jesus, meu Pai, pois contigo, eu saltarei, muralha, e também destruirei, e também destruirei, exército, pois eu sou, mais que vencedor, pois contigo, eu saltarei, muralha, e também destruirei, e também destruirei, exército, pois eu sou, mais que vencedor, pois contigo, eu saltarei, muralha, e também destruirei, exército, exército, pois eu sou, mais que vencedor, pois eu sou, mais que vencedor, pois contigo, eu saltarei, muralha, abençoa Deus, abençoa as crianças, abençoa as crianças, a tua palavra, diz que dos tais, é o reino do céu, aquele que não se tornar, como uma criança, não poderá entrar, no reino do céu, aquele que não se tornar, como uma dessas crianças, de maneira nenhuma, poderá entrar, no reino do céu, santo e poderoso Deus de Israel, faz a obra Espírito Santo, faz a obra Jesus, aqui estão, meu Deus, aquelas crianças, que farão, já faz a diferença, na tua casa, Jesus proteja, guarda e livra, de todo o mal, proteja, guarda e livra, de todo o mal, Senhor Deus do milagre, Deus que opera a maravilha, Deus que trabalha, de forma extraordinária, ser meu Deus, nessa noite, trabalha de forma gloriosa, Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, faz a obra Jesus, opera Jesus, opera Jesus, opera Jesus, opera grande e poderoso, Mestre de Israel, o Senhor, meu Deus, é o Deus que traz a resposta, o Senhor é o Deus, que traz a resposta, Aramanda Gassura, e chova nebe, ouvo neca, a churiam das nebe, aquilo que o homem, não consegue ver, o Senhor vê, eu vejo, um grande conflito, na sua alma, o Senhor, está dizendo, para ti, que o que ele tem, contigo, é algo diferente, nunca mais, Satanás, se tu entenderes, a voz do Senhor, essa noite, nunca mais, ele terá vantagem, sobre ti, e quando ele se aproximar, ainda que venha, vestido de ovelha, ou com sapato de algodão, e com voz delicada, em o nome de Jesus Cristo, eu te dou discernimento, nessa noite, alegra a tua alma, porque eu sou o Senhor, que cuido de ti, e dos teus, estou eu entrando, com providência, nessa noite, aquele que te viu, para baixo, te verá para cima, eu o Senhor, exalto, tudo, corrijo, todo aquele que eu amo, mas também exalto, no momento e na hora certa, e a vitória, está chegando, leva a sua bênção, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, abençoa tua filha, ubra ela com teu sangue, dando graça, força e renova, a cada dia, Deus, Pai, poderoso Deus de Israel, abençoa teu filho, com toda sorte e benção, Jesus, abençoa meu Pai, abençoa meu Deus, faz um milagre, opera grandes maravilhas, em nome de Jesus, Deus de glória, abençoa tua serva, Jesus, abençoa teu filho, abençoa, abençoa tua serva, em nome de Jesus, entra Senhor, com providência, faz a obra, Espírito Santo, a obra é do Senhor, Glórias a Ti, toma na tua mão, glorifica, lava com teu sangue, toca ela com a tua graça, em nome de Jesus, bloqueia a mente, da tua filha, em nome de Jesus, para todo o mal que tentar contra ela, abençoa teu servo, abra ele com teu sangue, e dá vitória, se com ele, em nome de Jesus, faz a obra, Espírito Santo, grande Deus, grande Deus, entende tu, o mistério de Deus, eu sou, e entro, hoje eu, o Senhor, na tua casa, por causa do Evangelho, muitos têm sofrido, e o Senhor, manda te dizer, que ele sara, que ele traz um bálsamo, para curar as feridas, as angústias, e ele diz, para ti, fica na posição, fica na posição, fica na posição, que ele te colocou, e não faça nada, sem a direção, do teu Deus, e ele entra hoje, e te toca, de forma especial, grande, ouvo, nagasuri, ebendos, namadagashai, ama a sua serva, nas tuas mãos, Jesus, da graça, força, sabedoria, e revestimento, a tua filha, em nome de Jesus, abençoa, toca Jesus, com as tuas mãos poderosas, faz a obra, e resolva as situações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome do Senhor, em nome do Senhor, toma a tua serva, o grande com teu sangue, faz essa obra, Espírito Santo, faz essa obra, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Cordeiro de Deus, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória,